Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino. Buscamos que a vontade seja feita na terra como é. No céu, deixa o céu descer na terra como é. No céu, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino Teu, o poder e Tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino Teu, o poder e Tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino Teu, o poder e Tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino Teu, o poder e Tua é glória pra sempre. Amém. Amém. Tua é glória pra sempre. Amém. Teu é glória pra sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto